E aí galera, DJ Cesar na área, tô aqui em Mojo de Mirim, acompanha o vídeo comigo aí. Ó, sou na camisa, hein? Então o que tá acontecendo é o seguinte galera, não pode filmar lá dentro da empresa, certo? E tá acontecendo um monte de coisa aqui por causa da operação nova, então tem que testar um monte de coisa, questão de nota e tudo mais. Então ontem, por exemplo, deu problema o dia inteiro e eu tava lá dentro, não podia filmar, saí cansado pra caramba, cheguei em casa e fiquei de boa, entende? Então agora vamos lá, agora são quase duas da tarde, essa daqui é a parte de trás. Eu vou ter que ir lá dentro buscar a parte da frente ainda, certo? Depois engatar aqui e ir pra Cajamar. Então eu tô esperando o manifesto e agora vou desengatar aqui e puxar lá dentro, certo? Prontinho galera, tamo na SP340 aqui, vamos pegar, chegar em Campinas ali, pegar a direita, a esquerda aliás, pra Dom Pedro, né? E depois a Anhanguera pra ir pra Cajamar, certo? Esse é o rolê, chega lá, a gente descarrega e volta pra cá, tá bom? Esse é o procedimento que eu vou fazer aí durante uma ou duas, eu sei lá quanto tempo, não tem uma previsão de tempo pra poder terminar de fazer esse procedimento aí, certo? Então, como toda nova operação, tem que fazer muitos ajustes, tem questão burocrática, questão de carga, descarga, pôr na doca, isso, aquilo, né? Então por isso que tá dando alguns pepininhos aqui no começo, mas é normal, tá galera? Faz parte até tudo entrar na engrenagem certinho aí e vai ficar bom, tá bom? É isso aí. Chegando aqui em Campinas galera, dá uma olhada, 5 e 13 da tarde, o horário mais bonito pra passar perto de Campinas. Ai, 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 ai. Passei por um monte de cidade ali agora, quietinho, passei por Jaguariúdo, mostrei pra vocês, né, indo lá pra casa da minha mãe, lá indo pra Mujibim. Então agora, ai na frente ali, nós vamos pegar a saída pra Dom Pedro, mas sentido... Putz, grila, pra quê? Sentido pra esquerda aí, vai. Tem um monte de cidade aí, eu não lembro o nome. É porque pra direita, pega Dom Pedro, sai lá na Bandeirantes, pra esquerda, pega Anhanguera lá na frente, entende? Então nós vamos pegar pra esquerda, que essa é a rota da empresa. Tá bom? Vamos tocando o barco aqui então, galera, daqui a pouquinho eu chamo vocês de novo e vamos atualizando aqui a viagem, hein? Aí, galera, tamo passando pela cidade de Jundiaí, tá um transitinho chato pra caramba aqui. Pior que a gente tá com o rodo pesado, né? E aí, na hora que anda o trânsito, não dá tempo de alcançar eles, aí entra um monte de gente na frente aí, mas enfim, começou a andar de volta. São seis e dez da tarde, falta meia horinha pra chegar lá no cliente. Vamos ver como é que vai ser lá, hein? É bom que tem janta, né? Não vou passar fome lá. Vai ser sucesso. Olha aí, galera, que bacana a cidade de Jundiaí. É só prédio pra tudo quanto tem com vocês aí. Chegamos, galera! Nossa Senhora! Ha, 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 ha! 19 horas e 9 minutos, galera. Chegamos no cliente. Agora tem que entrar a linha e desengatar uma, engatar outra. Aquele monte de engato e desengato. É num centro logístico gigantesco, galera. Tem um monte de galpão, um monte de empresa aqui dentro. Tem até biometria facial pra você entrar aqui. Faz o reconhecimento facial pra entrar lá na portaria. Um negócio bem tecnológico. Bem gigantesco. Bem bacana, viu? E vamos que vamos que sei lá que horas vai terminar de descarregar. E a noite hoje é uma criança, hein? Já descarreguei a primeira, galera. Tô indo lá fora buscar a segunda. São oito e meia da noite. Olha que legal que é isso daqui, galera. Nossa, é muito bacana. Tem galpão pra tudo quanto é lado. Olha só que legal. Ouvi dizer pela rádio Peão que aqui tinha janta até duas horas da manhã, mas não tem. Então, na volta, vou ter que parar no graal pra abastecer, né? Aí eu vou jantar lá. Mas aqui tem chuveiro, então na hora que eu encostar a segunda na doca ali, eu vou lá tomar um banhão. Porque eu não sei, né, como é que vai ser. Eu vou voltar lá em Mojimirim e vou dormir dentro do caminhão hoje, galera. Não vou pra casa da minha mãe, tá? Porque não vai dar tempo. E amanhã cedo eu já tenho que pegar às sete horas da manhã de novo. Então, já até avisei a Doniara. Doniara! Doniara! Não vou pra casa. E vocês não vão acreditar. Minha mãe comprou pão e não sei o quê. Fez hot dog lá cheio dos getty-getty pra me agradar, que ela sabe que eu gosto de hot dog, sabe? No fim desse. Quando é desse? Ela falou, não, beleza, eu guardo tudo na geladeira. Amanhã você come. Fazer o quê, né? Não tem o que fazer. Ah, tadinho. Fazer o quê, né, galera? Faz parte. Mas nós vamos deixar tudo certinho nessa operação aqui. Vamos deixar tudo redondinho. Amanhã vai ser um dia melhor. Vai ser sucesso. Galera, o caminhão tá tão longe que não dá nem pra ver o menininho. Tá lá na casa do chapéu. Nossa senhora. O povo da labirintite caiu tudo do sofá agora. E o banho é lá no final do galpão à esquerda. Vamos lá tomar banho então, né? Aqui é onde a gente passa na portaria. Olha lá, a carreta da frente já tá lá vazia, certo? E já puxei o dólar pra trás já, pra ficar adiantado. Cervez. Aí depois eu vou tirar a de trás de lá. Vou passar pela portaria. Vou encostar lá do tempo que tem que abrir a porta, né, pra ele ver. Encostar do lado, engatar outra e tchau, obrigado. É isso aí. Vamos lá tomar um banhão que eu tô gosmento. Vocês viram como que eu tava com o cabelo tudo molhado, com o capacete. Nossa senhora. Olha que bonito. Deixa eu chegar mais perto ali. Não, eu vou ter que filmar isso aqui. Pera aí. Chegar mais perto ali pra mostrar pra vocês. Olha que espetáculo. Olha isso, galera. Eu queria ir lá na ponta, mas tem esse lembrado aqui, ó. Eu queria ir lá na ponta do outro pra filmar pra vocês. Mas olha que loucura que é isso aqui, cara. Que lindo. Olha só que legal. Tem uma montanhona ali, ó. Dá pra ver, né? Ali embaixo, ali, ó. É a Anhanguera. Não sei se dá pra ver. Tá um movimento. Tá escutando uma barulheira de carro aí, né? Rodovia Anhanguera, lá embaixo. Barulho que dá pra escutar. Dá meu estômago roncando também. Bonito aqui, né? Show de bola. Vamos lá tomar um banhão, então. Não sei se... Não, é por lá. Por lá, né? Banho tomado, pronto. Vai escurecer tudo a imagem. Misericórdia! Meu Deus! Nossa Senhora. Vida nova, hein? Tomar banho. Sua dor o dia inteiro. Espetacular. Vamos chegar lá. Vamos ver se já começa. Porque a hora que eu saí de lá, não tinha começado a descarregar ainda, né? Vamos ver lá, então, se tá descarregando. Se tá tudo certinho. Pedir o manifesto vazio também. Vamos ver se já chegou. Aí é só engatar aí. Sucesso. 4 e 44 da manhã, galera. Tamo saindo do cliente. Tomei banho, entrei aqui no caminhão e dei uma apagada. Puf! Vai, busão. Dormi, galera. Desmaiei, apaguei. Aí eu acordei com o meu despertador. Fui ver, já tinha acabado a descarga já. E ninguém bateu na porta pra acordar. O tarde do motora. Mas é bom que eu dormi bastante. Coloquei o sono em dia. Tá tudo certo. Vambora, né? Vamos trabalhar. Vocês lembram quando eu tava vindo lá de Lusiana? Que eu parei lá na filial de Sumaré? E eu abasteci num posto bem apertadinho? Então, lá foi minha última abastecida. Agora tá só o bafo. O combustível aqui. Vamos pegar um posto grau aí na frente pra abastecer. Comer alguma coisa. Tomar um cafezão e... Sucesso. Dá 30 km aí pra frente o posto. Rodovia Anhanguera, hein, galera? Então, galera. Ao invés de ir pela Anhanguera, tô pela Bandeirantes pra passar no grau 56. No grau Ené, meu nome é Néias. É aí que a gente vai abastecer. Aí eu vou aproveitar e ver se eu como alguma coisa. Que ontem à noite a janta fechou, né? 8 horas da noite eu tinha pão aqui no caminhão. Sei lá se eu roubo alguma coisa. Não, acho que eu vou ter que comer alguma coisa aí. Não vai ter jeito, não. Depois chegando lá eu tomo café da manhã. Lá na empresa lá que a gente tá fazendo o trabalho em Mogimirim. Tem café da manhã, tem tudo lá. Mas é pago, né? Mas tem. Aqui também é pago, então eu comoi aqui também. É isso aí, galera. Tamo aqui no grau 56. Começou a subir o sol ali. A lua tá ali também se despedindo. E vão abastecer o cargueiro, né? Galera, não tinha vaga pra parar no recanto do caminhoneiro ali. E também no fim das contas foi até bom porque são 8 pra 6 da manhã. Eu tô aqui em Campinas. Eu tenho que tá lá às 7. Então não dá pra ficar marcando, não. Vou direto, tomo um banho. Tomo um banho, ó. Tomo um café lá no enfeitório lá da empresa. Certo? Olha esse sol nascendo. Que coisa mais espetacular, hein? Rodovia dos Bandeirantes. Fazer o retorninho ali e voltar. Meio de 12, galera. Tô aqui fora esperando o manifesto. Já posso tirar esse colete, né? Nossa, olha a minha roupa como tá suja, meu Deus. É o seguinte, galera. Vou aproveitar aqui que tá saindo o manifesto. Vou responder umas perguntinhas, tá bom? Claudete Silva. E aí, César? Conta pra nós como era quando você trabalhava no depósito da Transmagna e depois como era na coleta e entrega. Um abraço. Um abraço. Então, Claudete, era o seguinte. Eu entrei de ajudante na Transmagna. Dia 23 de setembro de 2021. E eu lembro do primeiro serviço que eu vi. Era um monte de caixinha, assim, sparmada. Sparmada não, né? Tinha, acho que uns oito pallets, assim, alto, cheio de caixinha. De tudo quanto é tamanho e modelo que você pode imaginar. Mas só caixinha pequenininha. E cada uma tinha um código diferente. E a gente tinha que separar tudo por código. Fazendo pilha no chão, assim. É, triagem, né? Triagem. Separar tudo bonitinho. Caixa por caixa. Depois pegar um pallet e colocar um modelo de caixa. Por outro pallet e outro modelo de caixa. Outro pallet e outro modelo de caixa. Primeiro serviço que eu fiz lá dentro. Eu e o Carlos. Carlos Augusto. Foi o rapaz que eu trabalhei com ele lá dentro, lá. E a gente é extremamente amigo até hoje. Sabe aquela amizade bacana que um pode contar com o outro? Então, a gente é amigo até hoje. E aí o que acontece? Eu e o Carlos, a gente pegava o serviço. A gente ia até terminar. A gente começava cedo. Pegava uma carreta pra descarregar. Tinha que descarregar a carreta. Separar por código todo o produto da carreta. Separar por código. Depois pegar um pallet e ir pegando 20 caixas de um código. 30 de outra. 15 de uma. E montar um pallet. Que isso era uma nota pra um cliente. O dia inteiro. Aí montava o pallet. Aí tinha que colocar os pallets no canto. Depois tinha que vir estrechando. Sabe aquele plástico que vem rolando em volta do pallet? Então, estreche chama aquilo lá. Tinha que vir estrechando tudo e colocar na praça. Praça de Blumenau, Itajaí, Lages. São as cidades de Santa Catarina. E separando tudo isso daí. Uma, duas, três carretas por dia. Enquanto não acabasse a gente não ia embora. E a gente era muito trabalhador. O Carlos tá lá até hoje. Muito trabalhador. Porque o Carlos é analista. Eu era ajudante. O Carlos é analista. Analista de operação logística. E aí, às vezes tinha um pessoal que fazia corpo mole. Dava o horário e ia embora. Não acabava a carreta. E eu e o Carlos, ó. Dez, onze horas da noite. No outro dia, seis da manhã, tava lá de volta. E era essa correria. Vai pra um lado, vai pro outro. E tudo quanto é tipo de produto que vocês imaginarem. Descarregava uma carreta de uma coisa. Uma carreta de outra. E vai pra cá. E eu comecei a aprender. Foi aí que eu comecei a aprender como é que... Olhava a nota. Como é que conferia documento também. Tinha que bater com a quantidade. E não sei o quê. E meu Deus do céu. Era uma correria violenta. E foi. E foi, foi, foi. E aí depois, nesse meio tempo, o que aconteceu? Por causa da pandemia, tinha muita gente querendo tirar carteira D. Então eu tava esperando pra fazer as aulas. Eu não tinha nem começado as aulas ainda quando eu entrei na Transmagna. Eu tinha carteira AB, né? Depois de longos cinco meses, que parece... Ah, cinco meses foi rápido. Não foi. É rápido pra quem olha de fora. Mas pra quem tá lá dentro, naquela correria, buscando um objetivo, ansioso. Cadê minha habilitação? Meu Deus! Demorou muito pra passar. Deixa eu fechar aqui que o rapaz vai passar e vai vir poeira aqui. É de terra aqui onde eu tô, né? E aí, galera, foi essa correria violenta. Aí eu consegui marcar as aulas. Quando eu consegui marcar as aulas, eles só conseguiriam marcar de manhã. Aí olha só o que aconteceu. O Leandro, ele era meu gestor na época, ele conseguiu mudar o meu horário. Eu comecei a entrar da meio-dia, meio-dia alguma coisa, até onze alguma coisa. Era um horário quebrado, sabe? Então eu consegui aí fazer as aulas de manhã e trabalhar na parte da tarde. Mudaram o meu horário. Olha só pra você ver que legal, né? Não tive que parar de trabalhar pra conseguir tirar a carteira. Aí eu consegui tirar a carteira. Numa sexta-feira eu fiz a aula. O teste prático, né? Do Detran. Numa sexta-feira. Na segunda-feira caiu na minha CNH digital. Na terça-feira eu fiz o teste com o instrutor, passei. Aí eles pediram mais duas semanas pra colocar um ajudante no meu lugar, né? E aí depois eu comecei. Passou as duas semanas. Então essa foi a parte de ajudante, né? Lá no galpão. E aí depois colocaram um instrutor, o Giba. Gente boa pra caramba. Ficou me aguentando uma semana. Eu lembro que a gente foi sair na cidade com o caminhão. É toco, né? Mas não tava acostumado, né? E outra, quando eu fiz o teste, quando eu fiz as aulas foi no ônibus. Eu fiz o teste na carreta. Na carreta. No caminhão toco. Colocar na doca, fazer baliza, fazer um percurso na cidade. Todos os procedimentos. Sinto, verificar tudo certinho. Passei no teste. Beleza. Então o Giba ficou uma semana andando comigo no caminhão. Eu, o ajudante e o Giba, né? O instrutor. Ficamos andando. Deixa eu abrir que tá um calor violento. Olha o ventinho, graças a Deus. Aí ficamos andando uma semana. Me soltaram. E aí eu fiquei trabalhando na coleta entrega. Então o que que acontece? Eu não conhecia nada, Joinville. Nada. Aí eu comecei a pesquisar aplicativo que faz rota. Que gera rota. Então eu chegava cedo. O seu Antônio, passar o seu Antônio... O seu Antônio é uma figura, galera. Vocês não têm ideia. O seu Antônio é um personagem. Gente boa. Adoro o seu Antônio. Aí ele passava as notas. O que que eu comecei a fazer? Eu não sabia como carregar o caminhão. O jeito certo. Como amarrar e tal. Eles foram me ensinando tudo lá. Então eu peguei esse aplicativo. Eu pegava as notas que eu tinha pra fazer as entregas. Que ele dava regiões pra gente, né? Tinha outros motoristas, né? Então ele passava regiões. Ah, vai lá pra São Francisco do Sul. Ele pegava as entregas que ia pra São Francisco do Sul. Uma determinada região da cidade de Joinville. Ele passava aquelas notas de lá. Então eu pegava as notas. Lançava nesse aplicativo. Ele gerava uma rota. Então isso foi um absurdo. Porque eu conseguia fazer muito trampo. Porque eu não conhecia. Mas ele gerava, por exemplo, ele fazia uma rota certinha. De ponto a ponto, sabe? Rodeando assim. Até 10 endereços ele fazia de graça. Acima de 10 tinha que pagar o aplicativo. Então eu fazia uma rota antes do almoço. Quando tinha mais de 10 fazia outra depois do almoço, né? Tinha vezes que precisava ir mais tarde, mais longe. E aquela correria. E eu ia... Dá pra ir pra... Dá. Ah, fulano não quer ir. Dá pra mim. Ah, o ajudante não quer ir lá. Então deixa que eu vou sozinho. Descendo o porrete mesmo, galera. Trabalhei com força mesmo. Foram 7 meses na coleta e entrega. Foi muito legal que eu conheci toda a região de Joinville ali. Conheci as cidades no entorno, né? As mais próximas, né? Porque com caminhão-toco você só faz pertinho. Não faz mais longe, sabe? Tipo, 80 quilômetros é o máximo. Sabe assim? E conheci Itapuá. Conheci São Francisco do Sul. Barra Velha. A Serra Dona Francisca. Subi ela pela primeira vez. Subi e desci ela pela primeira vez no toco. Ah, em volta de tudo ali eu conheci. Jaraguá do Sul. Guaramirim. Xirader. Xirader. Que mais? Então, foi isso. Foi muito bacana, viu, galera? Foi um baita do aprendizado. E aí o que acontece? Como eu trabalhava na operação de ajudante antes, quando eu ia fazer uma entrega, eu sabia conferir o CTE, conferir nota. Eu sabia conferir, olhar tudo, sabe? Então, foi importantíssimo pra mim. E outra, eu conheci as pessoas... Quando eu passei pra coleta e entrega, eu comecei a conhecer as pessoas de dentro. Por exemplo, cada cliente, cada embarcador, cada tipo de produto, tem uma pessoa do saque dentro da Transmagna que é responsável por isso. Então, eu fiz amizade com essa galera toda, sabe? Comecei a conhecer mais gente lá dentro. Então, foi todo um processo. Foi bem bacana, viu? Essa parte aí. Dá vontade de contar o resto até chegar mais até aqui, mas a pergunta que ela me fez foi essa. Certo? Só pra complementar, depois desses sete meses aí, foi onde eu passei pra integração, igual aquela que o Matheus fez o vídeo, aí da integração que eu parti pra viagem, né? Foi muito legal, viu, galera? Muito bacana mesmo. Próxima pergunta! Luiz José Donizete perguntou... Tem uma outra pergunta. Se te disserem pra você escolher entre instrutor de motoristas aí na Transmagna com salário dobrado, ou ser o que você está sendo, motorista carreteiro, o que você escolheria? Ganhar mais que está longe das estradas, ou ser o que você é atualmente e ganhar o que você ganha? Sem a menor sombra de dúvida, motorista. Eu posso até, de repente, ter algum certo dom pra ensinar, mas eu não tenho paciência, galera. Eu não tenho paciência e outra coisa, eu não gosto de rotina. Eu não gosto de rotina, eu não gosto de estar sempre no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Eu gosto de rodar, 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 sabe? E como é que eu vou fazer o canal dentro da empresa, fazendo trabalho de instrução o dia inteiro? Não é o nicho. Dá pra fazer? Dá, mas não é o nicho que eu quero, sabe? Tô fazendo aqui hoje seletiva em Guarulhos. Tô com o pessoal aqui, tal, tal. Pega o avião, vai pra Belém. Ah, hoje vamos ter aqui uma semana. Hoje foi dia tal, tal, tal. É bacana? É bacana. Tem um público que vai assistir isso? Com certeza tem, mas não é o que eu quero fazer, entende? Eu não penso em sair do caminhão e eu também não penso em parar com o canal. Próxima pergunta. User Artemio. UserZ9, não sei do que lá, mas o nome dele é Artemio. Moro em Três Pontas, Minas Gerais. Queria que você respondesse a minha pergunta. Você nessa profissão na estrada já viu alguma assombração, alguma coisa sobrenatural na estrada? Pir. Bom, deve ser por quê, né? Porque disse que tem muitos motoristas do YouTube que já viu assombração na estrada. Muito motorista do YouTube que já viu? Eu nunca vi não, galera. Alguns devem... Bom, meio pesado aí o que eu ia falar, mas eu nunca vi não. Já tinha respondido essa pergunta aí antes, mas... Não. Assombração, não. Só vi coisa feia, né? Acidente, caminhão batido, carro de ponta cabeça, esse tipo de coisa aí, mas... Não. Próxima pergunta. Saiu o manifesto, galera. Vou andar. Depois eu respondo mais perguntas. Vocês lembram do vídeo da seletiva, galera? Então, é na 147, só que é pra trás. É pra trás aqui, sabe? Pertinho daqui do cliente que a gente tá, que eu tava, né? Só que é mais pra trás aqui um pouquinho. Então, isso aqui é a SP 147. Aí, ali na frente, eu vou pegar a SP 340 e chegando ali em Campinas, ao invés de entrar à esquerda pela Anhanguera, eu vou entrar à direita, porque eu preciso ir lá pela Bandeirantes pra passar lá no grau de novo, aquele grau 56 lá, o grau Enéas, pra abastecer lá. E aí, na volta de Cajamarra, eu vou pra Sumaré, pra filial pra abastecer lá em Sumaré, entendeu? Só que agora eu preciso chegar rápido em Cajamarra, então não dá tempo de eu passar na filial de Sumaré. Esse é o procedimento. São meio-dia e 35, galera. Vamos tocando aqui. SP 340, galera. Responder mais algumas perguntinhas aqui rapidinho, que eu preciso mandar o vídeo pro Victor. Meu Deus! Senão não sai o vídeo hoje. O Guinex Play perguntou uma pergunta. Você todo dia bate os pneus de manhã e checa o óleo e água? Ou essa checagem é num período maior? Água e óleo no Volvo aqui, mostra no painel, galera. Então, água e óleo, tipo, vou fazer uma viagem muito longa, aí eu dou uma olhadinha na água lá na frente, mas o óleo mostra no painel, tá? A água também mostra, mas eu dou uma olhadinha lá. Pneu toda vez que eu paro. Parei no posto, eu bato o pneu. Parei no cliente, eu bato o pneu. Parei pra descarregar, eu bato o pneu. Porque se o pneu, ele murcha ou fura e você fica andando com ele parado, arrepenta o pneu. E sabe quanto custa um pneu de caminhão antes daqui? Eu acho que em torno de uns 3, 4 mil cada pneu. Então, pensa bem, né? Eu nunca comprei o pneu, nem faço ideia quanto custa, mas eu acho que uns 3, 4 mil, pelo que eu já ouvi falar aí. Boas notícias, galera. Boas notícias. Novos membros, hein? Novos e atualizados membros, vamos dizer assim, né? Então, o Alfredo Félix subiu de nível, foi pro nível Truque. E o Dilley Martins foi pro nível Carreta. Dois caras, gente fina pra caramba aí. Muito obrigado por ter subido de nível aí. E aos novos membros, Marcos Simões, Marcio Jonas Gonçalves, Fernando Uracaua e Cláudio Santana. Novos membros do canal, galera. Uhul! A comunidade tá só crescendo, hein? Quero agradecer a todo mundo aí, os novos membros, os antigos membros, e também agradecer a todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui, galera. Ai, 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 meu Deus! Sucesso! Prosperidade! Bom demais! E eu vou ter que encerrar o vídeo aqui agora, galera. Ó, 10 pra 1 da tarde, o Victor precisa editar pra estar às 18 aí pra vocês, tá bom? Então, peço desculpas por tá sendo curtos assim os vídeos, mas tá muita correria, galera. Tenho certeza que vocês vão entender. Beleza? Deixa o seu joinha, se inscreva no canal, compartilha meus vídeos com a galera aí, assista as cenas do próximo episódio. Valeu, galera! Até amanhã! Cisa! Transcrição e Legendas Pedro Negri